Olá a todos, malta, daqui com vocês é o Dazer e no vídeo de hoje estragos estou aqui o novo vídeo de FIFA 20, Foot Draft. Malta, hoje vou trazer um desafio diferente, hoje vou trazer o desafio dos icons no draft. Porquê? Porque anda agora aí um desafio que é fazer um 11 inteiro de lendas. Para já é muito complicado porque geralmente só sai cerca de 9, 10 lendas por draft. Mas neste momento vamos tentar aqui bater esse record, tentar bater aqui essa meta de 11, pelo menos 11 jogadores lendas no 11. E depois se sair mais, que eu não acredito, a gente vai ver, ok? Malta, mais uma vez obrigado a todos pelo apoio, vocês têm sido magníficos, têm sido incansáveis com o canal e comigo. Vocês têm deixado um apoio incrível. Não se esqueçam de deixar aquele likezão que é muito importante. ajuda imenso, como é óbvio, na partilha, na motivação e digam-me nos comentários outros desafios, ok? Vamos então iniciar este draft. Desejem-me sorte. Siga-me. Malta, passei aqui muito rápido para vos dizer que este vídeo está a ser então patrocinado pela Bussaroid. A Bussaroid é de facto a maior plataforma cloud gaming do mundo e vai fazer com que vocês, aqueles jogos que não consigam rodar no vosso computador, vão poder rodar nos computadores da Bussaroid. A única coisa que vocês vão precisar é de ter o jogo para vocês jogarem nos computadores da Bussaroid e, claro, uma boa internet, visto que vão jogar em cloud. Malta, a Bussaroid oferece-vos então uma panoplia de jogos para vocês jogarem. Vocês só têm que abrir basicamente o launcher desse mesmo jogo, nomeadamente tem aqui o FIFA, tem o Apex, tem o League of Legends, o CS, o GTA V. Tem então também o Fortnite, Minecraft, tem tantos outros. Mas o que vocês precisam de fazer é criar uma conta, eu já tenho a minha aqui, como vocês estão a ver, tem que ir aqui aos plantos de subscrição. E vocês aqui têm então 4 plantos de subscrição. Acho que é uma boa solução para vocês porque vocês assim não vão precisar de comprar peças do computador, não vão precisar de dar upgrade ao vosso computador. E basicamente vocês vão jogar através do browser do vosso computador. Eu vou iniciar então aqui a minha conta, não têm delay, o meu PC está a rodar isto tudo no máximo porque, lá está, não é ele que está a fazer o esforço. Quem está a fazer o esforço é os computadores da Bussaroid. Epá, caraças, aquilo arrebenta ali. Olha este, olha, olha este. Oi. Não têm delay nenhum, malta. Estou a jogar perfeitamente, tranquilo, super bem. Malta, já sabem, tem o link na descrição, passem pela Bussaroid e já sabem, podem então jogar os vossos jogos sem precisar de um grande PC, ok? Tática, 4-1-2-1-2 e começamos já aqui com o Icon. Oh, 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 temos aqui Ronaldinho Gaúcho, que não tem lugar na equipa. Incrível como é que o Ronaldinho não tem lugar na equipa. O que me dá a hipótese de eu abrir aqui mais jogadores. Vou escolher o Ronaldinho, ok? E eventualmente pode-me ser aqui um Ronaldo Fenómeno. Um Zidane, um Maradona, um Emilio Botraguinho, pode ser. Eu sei que tínhamos ali o Suárez Player of the Mons, mas eu prefiro aqui o... Ai, 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 ai. Bem, se me sai aqui o Zinadine, ou um Pelé, ou um Maradona. Ai, 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 ai. Nhu, nhu, nhu. Ui, ui, ui. O que é que eu escolho aqui, malta? Escolho aqui o Buena Nocha. Eu sei que ele não vai jogar à partida. Vamos ver. Bora, temos aqui muitas opções. Pode ser que saia aqui Icons. Vamos escolher aqui o Pogba. Uma carta que eu gosto bastante. Aqui não há nada. Vamos escolher o Awarm. Agora, médio defensivo. Temos bastantes médios defensivos que podem ser bacanas. Todos eles são médios defensivos. O que é que eu escolho agora? Escolhi o quê? O S.M. Escolhi o S.M., malta. Vamos escolher aqui o S.M. É a única lenda, para vocês terem noção. O S.M. é a única lenda que está no ativo neste momento no FIFA, ok? O S.M. ainda joga. Eu não me perguntei onde é que ele joga, mas eu sei que ele ainda joga. Marcelo Desaí, Fernando Hierro, temos Fábio Cannavarro, temos Franco Varedes e temos então Bobby Moore. Agora, malta, eu vou para o Cannavarro. O único, sentado. Maradona. Vamos pôr assim o Maradona. Ai, ai, ai. Precisa aqui de um... Laudrup. Ai, rapaz. Este Laudrup é mais ou menos, malta. O Laudrup é capaz de ser melhor defensivamente. Não, por acaso, não é. Por acaso, o Maradona é melhor defensivamente. Uau. Bom, para já precisamos de mais três ícones, acho eu. Quatro ícones. Ah lá, lá. Vamos escolher aqui o Eden Hazard. Eu ia escolher o Rordy Alba, mas... Vamos escolher o Eden Hazard. Vamos escolher quem, malta? O Z.A. Vamos escolher o Wilfried Z.A. Wilfried Z.A. Sempre dá para subir aqui a Química. Pá, precisa ali da defesa. Vamos ver. E agora? E agora? Tiro o... Põe o Bergkamp ali no lugar do Pogba. Ou vou pôr o Garrincha a defesa direito. Mas é que a gente não tem a possibilidade de sair ali a defesas direitos. Por isso, vamos pôr aqui o Paulo Pogba. Colocar assim. Ai, ai, ai. Aquele ataque. Aquele ataque. Ataque qualquer coisa. Aqui vamos escolher o Rasic. Tirar aqui pelo lugar do Hazard. O Eden Hazard vem para ali. Pá, preciso aqui de um central. Solkamp, bom. Um... Sei lá. O que é que a gente pote para aqui mais? Sei lá. Temos tanto. Se o guarda-redes precisávamos do Yashin. Aqui seria então o Zanetti ou o Zambrota. Devido muito fácil sair, mas vamos tentar, malta. Vamos tentar. Ok. Temos aqui Genaro Gattuso. Posso colocá-lo à defesa. Cá está ele. Genaro Gattuso. Agora. Dá-me um guarda-redes lenda. Calma. Vamos aqui para as defesas. Nem estes dois deram-nos em Team of the Season, malta. Nem estes dois conseguiram-nos dar em Team of the Season. Como é que é possível? Meu Deus. Bora. E não vai dar. Já não vai dar, malta. Já não vai dar. Vamos pôr aqui o Trippier. Ok. E já não vai dar. Vamos ter o quê? Vamos ter novos jogadores lendários aqui no clube, malta. Como vocês estão a ver, novos jogadores lendários. Uau. Uau. E acho que vamos bater a química de 90... A pontuação de 92 à partida, não é? Deixem-me lá aqui ver. Vou pôr aqui o Eden Hazard. Tirar aqui o Varsal e pôr o Buena Noche. Que não sobe. Assim sobe. Assim é que é. Ok. Do resto, tranquilo. Bom. Malta, vamos jogar com esta equipa. Está... Está tremida. Eu vou... Está tremida, malta. Porque é bem óbvio. Eu tenho o Ronaldinho a defesa... A defesa esquerda. Mas tenho o Ronaldo, o Maradona e o Fábio Cannavarro. Três jogadores. Três jogadores que ganharam a bola de ouro. Como é que é possível? O Maradona ganhou a bola de ouro. O Maradona ganhou a bola de ouro. O Maradona ganhou a bola de ouro. O Maradona ganhou a bola de ouro em que ano? Deixem-me lá ver, malta. Vamos aqui ver. Tenho que ver. Eu não sei se o Maradona... Eu lembro-me que o Pelé não ganhou a bola de ouro. Ok? Mas... Ahm... Maradona... Ballon de ouro. Eu não me lembro se o Maradona ganhou ou não. Tem que ganhar, malta. Porque eu acho que o único jogador, grande jogador, que nunca ganhou a bola de ouro, tinha sido o Pelé. Bom, vamos começar o jogo, malta. Ai, ai, ai. Bora, bora, bora. Berkamp, Ronaldinho. Boa. Vamos descobrir aqui uns dotes que o Ronaldinho e a defesa esquerda era muito bom. Bora, Berkamp. Bora, Ronaldo. Bem jogado. Bum. Emílio Batraguenho. Man, será que o Maradona ganhou a bola de ouro ou não? Eu não me recordo. Deixem-me lá ver. Bola de ouro. Maradona. Será que o Maradona ganhou? Exato. O Maradona e o Pelé nunca ganharam a bola de ouro. Exatamente, malta. Exatamente. Eu recordava-me que... Eu recordava-me que nunca vi o Maradona com a bola de ouro. Nem nunca vi o Maradona nas lixas. Bola de ouro. É verdade. É verdade. Maradona e Pelé nunca ganharam. O Pelé depois ganhou uma bola, tipo, simbólica, não é? Mas... Come on. Como é que é possível os dois dos melhores jogadores da história, para muitos são os dois melhores jogadores de todos os tempos, não ganharam a bola de ouro? E estamos a pôr duas pipocas em seis minutos, malta. Com esta super equipa. Com esta super equipa estamos bem. Vamos tentar ir até ao fim com este draft. Se conseguirmos, era bacana. Man, ele tem a possibilidade de fazer logo o passe. Mas não, querem fazer, tipo, aqueles chapéus. Levantam a bola. Vai, bora. Olha, era para o Ronaldo. Bola foi para o Emilio Botraguinho. Ai, toma lá, mais um. Ronaldo! Estes homem aqui, 15 milhões, malta. A carta mais cara do jogo. E uma das cartas mais raras agora do... Também é uma das cartas mais raras. A par do Eusébio. E isso, toma. A bola passa sempre, mano. Parece manteiga. Olha para isto. Pau. Outra a ganho. É muito melhor para o contra-lança do sempre. Da Espanha. Ui, acabei de dar um cabrito assim e depois falhei. Meu Deus, faço o mais difícil. O mais fácil que era a finalização. Mandei a bola para as quintas. Toma. 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 Toma, Ronaldo. Não sei se ele vai continuar, malta, mas isto está a ser uma cabazada do Caraças. 4 a 0, malta. 4 a 0. Pai, esta equipa assim com o Zayc nos fica boi de LP, malta. Fica boi de LP. Este ataque, malta, é tipo, infalível. Olha para isto. Eu dou uma carga aqui no meio-campo. Tipo, o Essien. O Essien, quem é o outro do meio-campo? Eu não me recordo. Quem é o outro do meio-campo? Ah, é o Laudrup. O Laudrup é capaz de ser o jogador mais fraco da nossa equipa. Vejam lá. O Laudrup. Bum, que na minha opinião merecia uma carta muito melhor aqui no FIFA. Muito melhor mesmo. Epá, o gajo vai continuar. Estamos a dar 5 a 0, malta. 5 gols aqui do fenómeno. Ok. Vamos. Bora, Ronaldinho. Vai puxar para trás. Já sabes que ele vai puxar para trás. Já sabes que ele vai puxar para trás. Bom golo, bom golo, bom golo. O que é que ele vai fazer? Vai fazer com o Zidane. Zinadine, Zidane, Zizou. Que carta é que ele tem? É de 96. É prime dele. Deniz Berkamp. Deniz Berkamp. Oh my God. Bora. Deniz Berkamp. Bumba. Bumba. Vá, fica bem, fica bem, fica bem. Tu também. Fica bem. Não, vai ter de ser o Maradona. Se vais-te embora, tem de marcar um golo com o Maradona, malta. O que é que foi isto, Zé? O que é que foi isto, Maradona? Faltou-te a força nas canetas? Faltou-te a força nas canetas? Lá ali. Oh my God. O gajo vai-se embora. O chat vai-se embora. Estou-vos a dizer, malta. O chat vai-se embora. Ok? Caraca, jogando a complicação. Lá o grupo. Zeta-1, malta. Zeta-1. Ronaldinho. Ronaldinho. Pela esquerda. Toma. 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 E agora toma. Ui, Zé. Que golo. Ronaldinho. Gabucho. Ronaldo de Assis. Cá está ele. Cá está ele. Aí vem. Ronaldo. Adeus. Adeus. Bum. 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 Como é que é possível, malta? Ronaldo, fenómeno. Melhor jogador do encontro. Marcámos. Oito golos, acho eu. Oito golos. Tivemos uma vitória fácil. Bem jogado. Não, nove. Marcámos nove. Ok. Nove, um. Pá. Massacre completo. Malta. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem dizer-me aí nos comentários. Novos desafios para a gente fazer. Digam-me se eu quero que eu continue com este draft ou não. Noutro vídeo. Posso fazer os últimos três jogos. Se quiserem. Eu já estou aqui há muito tempo a gravar. Por isso é que vou ter de parar. Malta. Espero que vocês tenham gostado. Carrega naquele botãozinho do like. Que ajuda imenso. Gosto. É óbvio. E subscreva o canal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um abraço a vocês todos. Tchau. Tchau. Tchau.